Hoje vamos fazer essa doçura de torta de maçã invertida. Fique e verá como é. É uma delícia! Vamos começar preparando o nosso recheio. Utilizei 5 maçãs Fuji, médios. 100 gramas de açúcar, equivalente a um copo de requeijão. 50 gramas de manteiga em cubos, meio limão e água. Vamos pegar a água e o limão e misturar para a gente cascar as maçãs e ir colocando nessa água para que ela não oxide. Agora vamos pegar uma frigideira que possa ir ao forno. Ela tem que ser toda de metal. Aí você vai pegar o açúcar e espalhar no fundo. Aí na sequência você pega a manteiga em cubos e espalha também. Vamos pegar a maçã e partir em 4 partes iguais e vamos retirar o miolo. Essa parte aí que você está vendo eu retirando, essa semente. Você fez com todas as maçãs? Aí vamos colocar ela na frigideira com a parte arredondada para baixo. Vai parecer ser muita maçã, mas não é, porque a maçã vai dar uma murchada. Coloque um pouquinho de água e leve ao fogo por mais ou menos 20 minutos. A calda deve ficar mais ou menos grossa. Não pode ser rala. Aí então você vai desligar o fogo e reservar. Agora vamos preparar a nossa massa. Utilizei um copo tipo requeijão de farinha de trigo, 6 colheres de chá de açúcar, 60 gramas de manteiga em cubo e um ovo. Aí nós vamos misturar em uma bacia a farinha de trigo e o açúcar e acrescentar a manteiga. Aí você vai mexer com a ponta dos dedos para que não esquente a manteiga até virar uma farofa. Aí então você acrescenta o ovo e amasse bem. Depois de bem amassada, você vai enrolar em plástico filme e levar à geladeira por mais ou menos 30 minutos. Na sequência, polvilhe a superfície com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Você abre a massa no formato da sua frigideira. Depois de aberta, você vai enrolar essa massa no próprio rolo para facilitar você cobrir a frigideira. Dessa forma que eu estou mostrando aí no vídeo. O que exceder a sua frigideira, você vai dobrar, vai formar uma borda. Aí está pronta para ser levada ao forno por 20 minutos a 180 graus ou até que doure a massa. E aí você vai tirar e deixar esfriar. Para desenformar, você vai esquentar um pouquinho para o caramelo desgrudar do fundo e ficar mais fácil de soltar. É nesta hora que ela fica invertida, pois o que está embaixo vai ficar por cima. Olha só que linda ficou! Maravilhosa! Fica uma delícia servida com sorvete ou chantilly. Deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau!